Música Nesse quarto dia de competições, tivemos o atletismo durante toda a manhã, contando com a participação de atletas de outras modalidades, participando de nove provas, revezamento, corridas. Música Salto em distância. Salto em altura. E arremesso de peso. É nesta modalidade que a atleta destaque da abertura dos oitavos Jogos da Amizade, Bárbara Guiar, participa. Nós estamos aqui com a Bárbara. Bom, Bárbara, nós sabemos que você é a atleta mais laureada do colégio. Então, qual é a sua rotina de treino? Eu costumo treinar quatro vezes por semana, cerca de uma hora, com trabalhos de explosão e de manutenção. E quando eu chego mais perto desses jogos mais importantes, jogos de amizade, escolares, eu chego a treinar até o sábado e domingo também. E o que você espera dos resultados dos jogos? Acredito que, como nós nos esforçamos tanto e treinamos bastante, conseguiremos bons resultados, sim. À noite, tivemos uma belíssima apresentação da Big Band do CMB, no Auditório Marechal Castelo Branco. A audiência teve a oportunidade de apreciar e vibrar com músicas tocadas pelos alunos. A audiência teve a oportunidade de apreciar e vibrar com músicas tocadas pelos alunos.